Que Gê do Gamer, agora com cartas Magic the Gathering, Yu-Gi-Oh! e Pokémon! Salve galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal Abel Joga, nossa série de Ark Survival Evolved, tô aqui com o Tio Blinder e o Luquinhas, o Luquinhas tá lá em cima com o piteiro, e eu e o Tio Blinder estamos aqui tentando pegar um carno, mas eu achei interessante que aqui tem uma orgia de dinossauro, tem T-Rex, tem T-Rex, tem T-Rex, Eita, calma aí que os caras tão atrás do Luquinhas, aí ó, tá rolando um ataque também, tem uns caras de águia aqui, eita, vou botar medo neles aí Abel, é, mas a águia, a águia é... Não, mas acho que eles não vão pegar o Luquinhas não, acho que eles só tão passando, é, os transantes, você conhece? Não, os nomes são os melhores, lembrando galera que o canal do Tio Blinder ele tá na descrição pra quem quiser curtir, ô Luquinhas, Oi? Você tá correndo deles ou não? Não, eu tô correndo. Ah, não. É, vocês tão lá. Opa, foi mal mano, pensei que, pensei que era meu amigo aqui, por causa que tipo, eu vi um cara de réptil, pensei que era o Luquinhas. Ah, era um deles? Sim. Mas aí pessoal, a gente vai tá domando aqui hoje o carnosauro, né cara? É. E ele já tem dois carnosauros, ó. Que bem de tudo. E eles tão brigando aí com o espino, tá uma briga doida mano, então Abel, vamos lá proteger o carnosauro antes que ele morra? Vamos, vamos, acho que dinamitar aquele espino. Agora eu sei o nome daquele dinossauro, gente, é espinossauro, não estegossauro. Teve um certo problema. Eu também confundo, cara, estegossauro com espino. É, são super parecidos, só mudam o tamanho, é. Ó, a parada é a gente primeiro matar o espino, cara, porque o espino... Ih, o espino já fez, eu acho que afila o nosso carno. Ai, vixi. Ah não, tá aqui o carno. Ah não, tá aqui. Vamos detonar o espino. Vamos lá. Ah, nível 10, nível 10 barbada. Não, é, me deu 60, cara. É, então eu vi errado. É mais a gente pegar... Nossa senhora. Ih, não, não, melhor a gente correr, hein, cara. Ah, a energia tá boa, ele não me deu dano. Foi pra água, o bagulho ficou tenso. Você, ó. Olha os... Ah, caiu o carno, caiu o carno, caiu o carno aqui, ó. Aí, veio, veio. Ah, ó, o espino fugiu, papá. Papá. Papá, tu tem fundo aí. Tá correto, cara, tá correto. Aí, ó, a parada agora é a gente tentar desmaiar o carno aqui, ó. Vai desmaiar no soco. 116 o level. Nossa. Espero que o meu... Espero que o escorpião vai matar ele. Não, então, isso que eu não sei, cara. É, sim. Sim, matou. Não se preocupa, galera, que tem mais aí. Vamos ter que... É, sim. Ó, virou balão. Pelo menos deu prime, mano. Vamos pegar essas prime aqui. Sim, se ele parar de voar. Mas, Abel, não bate com o escorpião? Não, não adianta. Eu não sei como é que funciona, que às vezes ele atordou e às vezes não. Não, tô falando bater com a picareta no carno. Ah, tá. Vai pegar. O meu bicho sumiu. Já era. Porque aí ele dropa... Tem mais chance de dropar prime. Vamos lá. Ixi. Nenhum dos dois dropou inventário, mano. Estava sem mochilo? Sim. Ele não tá dropando aqui os bagulhos. É, pois é. Tá bugado, cara. Entende. Depois dessa atualização, cara. Eu li aí nos fóruns que o server ficou... O server... Todos os servidores mesmo ficaram bem mais lagados, cara. Servidor oficial, tudo, cara. É, normal, né, cara. Essas alfa... Não tem muito que o cara fugir. Aí, agora aumentou. Agora apareceu. Aí. Peguei uns HAL aqui já. Olha, o Bronto morreu. Os Bronto tão só de boa. O T-Rex tá matando ele lá, é. Vamos pegar o T-Rex agora. Vamos lá. Tu tem Flash aí? Ah, você quer pegar o T-Rex pra domar? É com medo. Uai, vamos lá, então, uai. Tem que ser. Eu tenho fundo aqui. Eu tenho... Estilingue. Aí, é, é. É, o Estilingue é fundo. O caso finaliza no soco. Vamos lá, então, né, pessoal? Vamos lá. Pera aí, deixa... Ó, level 36, cara. Dá pra domar? Já peguei aqui Prime, mano. Pera aí que meu bicho travou aqui no... Meu Deus, eu tô travado dentro do... Mas eu preciso dessa ajuda aqui, né, cara? Já tá atrás de mim, mano. Calma aí, onde é que tu tá? Que lado tá? Calma aí, eu tô chegando aí. Ah, tá, eu tô vendo o T-Rex. Nossa, mano. Esse bicho é forte, cara. Que nível ele é? 32. Ah, 32 eu mato com soco. Não precisa nem... Pra debugar ele em algum lugar, né? É, porque as assas manhãzinhas... O que que eu vou aumentar aqui nesse bicho aqui? Vou aumentar um pouco de estamina. Vamos desmaiar ele aqui já, então, Abel. Vamos desmaiar. Só que ele tá com pouca pedra. Deixa eu pegar umas pedras aqui. Não, bate nele com o escorpião, não é melhor? Será que ele não vai morrer que nem o outro? Não, mano. Acho que ele morreu mais porque ele já tinha levado dano, né, mano? Do espino e do bronto. Hum, tá, beleza. Então, é que esse também já tomou um couro, né? Ele tava no meio da batalha ali. Ai, não sei. Será? Vamos descobrir. Bom, vamos tentar derrubar ele mais uma vez. Sim, sim. E o piteiro aí, Luquinha? Tá de boa? Sim, Luquinha. Tô tentando domar o piteiro. Ele tá... Ai, não. Meu bicho tá atacando aqui. Sai daí, reto. Eita. Ih, meu bicho. Cadê meu escorpião? Vem cá, vem cá, cá. Meu escorpião foi pra lá. Vai lá e sobe nele, velho. Sobe lá. Vou tomar uma mordida. Eu fui lá. Vem cá. Eu matei o trike aqui já. Subi, ó. Uh. Aí. Deixa eu sair. Tô aqui já, nas costas dele. Somos dois. Vamos lá, mano. Você vai morrer. Morrer, não. É. Deu passo, prime. Ixi. Não, desmaiar. Deu passo, prime. Ah, tá. Tá no soco. Então, deixa eu correr daqui. Não, não. Vai batendo nele que eu fico fugindo dele. Não, não, não. Vai dando hit nele e eu vou dando hit nele. Será? É, porque eu acho que é as pedras que eu tenho aqui. Não dá pra... Aí, ele tá pra cima de mim. Acho que eu tô aqui. Tranquei o pezinho dele. Acho que ele bugou. Não, eu que tô... Não. Eu que tô bugado. Bugou sim. Tudo bugado. Aí. Agora voltou. Ah, é. Travou tudo. O bagulho tá tenso hoje. Sabadão. Aumenta a alegria. Não, mano. Tá correndo, tá correndo, tá correndo. Ô, não. Tá virando, tá virando. É. Ele é tático, mano. Só na perninha, ó. Desmaia, mano. Desmaia, louco. Ele tá todo deslacerado já. Deslacerado, coração. Não, cara. Dão um at-rex no estilingue e vai ser. Eu sou parceiro, cara. Eu acho que... O bom é que ele tá bugado, né, mano? Tá tudo. Vou chamar o admin do servidor aí. Nossa, o at-rex tá... Tá nos pés da égua. Deslacerado, né? Aparecendo um zumbi, né? Eu quero tirar meu bicho daqui, cara. Porque senão o at-rex fica dando dano nele. É, mas você é o nível 71, cara. Nossa, mas... A gente, pera aí que eu fiquei sem estamino. Ele já tirou metade da vida. Eita. T-rex tá dando pra caramba, mano. Vamos ver se a gente pega esse t-rex. Sim. Vou jogar estilingue aqui nele. Aí, deixa eu sair. Vai dando de fundo aí que eu tô... Aí, ó. Ó, já foi metade das pedras, já. Vai, vai, vai. O teu bicho tá aqui, ó. Ah, matou. Vixi, pelo menos eu upei, né, cara? É, quem não upou, né, cara? Também upei. Opa, deu pro inventário, mano. Ah, só a perna, gente. Pera aí, deixa eu tirar uma foto bonita aqui. Pera aí, não desmonta ele. Chega aí, pera aí. Aí, chega aí perto. Chega mais do lado aí. Aí, ria. Pera aí, pera aí. Não, calma aí. Tem que ficar reto, né, mano? Fazer o print, pessoal. Fazer o print, a selfie com o Dino. Pera aí. Aqui vai pegar. Não se abaixa aí que a minha câmera não tem... Eu não tenho pau de selfie. Não tenho pau de selfie. Aí, pessoal, vamos botar aqui agora as primes, cara. Vamos ver o que vai rolar, mano. O Pitego vai ser nosso hoje. Uhum. Deixa eu largar aqui. Calma aí, só deixa eu pegar que tava no... No jão aqui. Ah, é a minha também. Uma, duas, três. Deu meu escorpião loucão e para aí. Ô, mano, eu vou cortar... Você já pegou ou não? Tô aqui com ela, vou colocar agora. Não, 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 bota não, louquinha. Não? Tira aí. Aí, coloquei. Colocou? Nossa, sim. Tá lá, já comeu. Sim, coloquei, coloquei. Nossa, toma muito rápido, cara. Vai tomar em dois segundos. Aê, mano. Prime... Lembrando a galera... Prime ajuda muito, cara. É, a galera que não tá ligada, usa Prime que acelera o processo muito. Olha só, já metade do Thamen, já. Sim, cara. Também esperar a comida dele baixar. Sim. Ajuda pra caramba. Agora... Shopside Prime. De Hyde, de Hyde. Pra fazer a cena. Agora vamos farmar mais Prime, cara. Vamos lá na beira da praia, lá de Tonakras. Lá tá tenso o negócio. Vamos lá, dessa vez eu vou ajudar, então. Deixa eu só aumentar aqui alguma coisa pra mim. O que eu vou aumentar? Só vou dar Narcoberry aqui pra ele. Eita, Luquinha, você já gastou todas essas Narcoberry? Sim, ué. É rapidão. Você é louco. Usado muito rápido. Tá comendo as trutinhas aí, Luquinha? Ué? Tá comendo os Narcoberry? Ah, eu comi os Narcoberry quando recei e comecei a jogar o jogo. É, mano. Também sempre comi e desmaiava. Ah, por que eu desmaiei? Vamos lá, então. Mas, Luquinha, toma cuidado com o seu Raptor, cara. Que... É, ele é de nível mais baixo. Ali tem um Trick Trick Rolly, mano. Não, mas tem que matar bicho grande, né? Pra pegar Prime. Sim, sim. Trick Trick. O... Quem dá Prime é os Megalodon. Ah, é, né, mano? Megalodon dá Prime vai garar, hein? Ah, deixa eu ver se não tem aqui, porque eu... Bronto também dá bastante Prime. Opa! O que que tu achou aí? Ah, ali um Bronto. Trike Egg? Ah, um ovo de Trike. Sabe que dá pra fazer agora aquelas... Ração? É, que lá também acelera um monte, ó. Sim, cara. Pessoal, pra quem não sabe aí... Ó, caiu mais ovo aqui. Tem mais ovo de Trike? De que que é? Deixa eu ver. A parada é a gente fazer depois, pessoal. Quando a gente tiver melhor e tal, fazer uma fazenda de escorpião, cara. Domar uns 30 escorpião. Pra deixar eles lá só botando o ovo. Porque pra domar o T-Rex, a gente usa ovo de escorpião, cara. Então, tá, fica a dica aí. Porque, cara, domar os bichos. Você é... Com ração, você pega, sei lá, 5 rações e a doma o T-Rex. Leve ao taço, cara. Muito legal. Sim. Eu não consigo pegar o ovo aqui. O ovo? De Trike? Não, tem um ovo azul aqui. Ah, é de Bronto. Tá bugado o ovo. Não quero ele mesmo. Sim, eu também. Pega no ovo. E o espino ali, cara? O espino tá lá. Será que é o mesmo aquele? Não, aquele... Ah, não. Pode ser. Tá vindo aí. Será que a gente tenta domar? Vamos ver o nível do Bronto e o nível dele. Domar é... O outro é level 44, cara. É, pra domar ele, a gente teria que ter uns... Uns prim, porque, nossa, a gente tem que domar esses dias há muito tempo. Último vídeo aí. Ah, sim. Vamos detonar então. Vamos dar um... Vamos dar um... Vamos dar um... Level 44, cara. Dá? Vamos descobrir. Se a energia baixar muito, a gente corre. Sim, se deve... Cuida aí, Luquinhas, que pra ti é mais... É, mais tenso. Vamos ver. Daqui a pouco eu tô indo tomar uma porrada aí. Vai, 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 vai. Tem que ser todo mundo de uma vez, mano. Vamos lá. Rundo que o Bronto te isola, né, cara? Você voa uns três metros. Isso é... É bom pra fugir, já. Sim. Se a vida chegar na... Um terço aí, você corre, Luquinha. É, porque aí, ó... É, vai fácil, eu acho. Sim. Esse vídeo tá com ação pra caramba, hein, pessoal? Cê é louco. É o ataque aos dinossauros. Aí, ó. Aí, Jão. Boa. E subiu de nível de novo. Bateu com a picareta, hein, mano. Pra pegar mais prime. Deixa eu sair aqui do meu dino. Ó, peguei uma. Peguei uma vértebra dele. Eita. Pegando vários itens bacanas, hein. Ó, peguei duas primers aqui, já. Ih, já sumiu o bicho. Sim. Ih, cadê meu... Até meu... Ah, tá ali. Vou guardar as primers aqui, cara. Deixa eu ver quantos eu peguei. Já, vamos correr lá que o bicho já deve estar acordando, hein, mano. Ah, o senhor tá voando, já. Daqui a pouco vai abrir a tela aí pra ele. Deixa eu aumentar. Pois é, né, mano. Tem que ir lá rápido. Seu bicho aí tá como, Luquinha? Não, nem perdi vida direito. Aham. Isso. Que isso. Ih, ó. Meus amigos morrendo aí. Eita. Ó, o Spino tá aqui. Alguém quer derrubar ele? Vocês foram pra lá tudo. Não, eu tô lá na frente. Vamos ver que nível é esse Spino. Ó, pessoal. Pra quem não sabe aí, né, cara. O clã não é só a gente. O clã é bem grande aí. Tem muita casa do clã. Você vê ali nas camas, né, cara. Tem muita. Tem muita. Acho que tem cerca de 20, 25 players. Sim, cara. Mas, ó. Se você for youtuber aí, cara. A gente combina aí de uma jogatina e tal, né, cara. Se você quiser entrar aqui com a gente. Isso aí. Mas tem que ver, né, cara. Porque tem muita gente aí que rouba. Fica zoando. Zoando. Não é texto, cara. Tem que ter uma. Primeiro passa por um teste de aprovação. Sim. Ó, o Spino fugiu de mim, cara. Meti a pressão nele. É, depois que eu matei um, o outro é barbado. Esse é um airdrop. Esse também é nível 4. Vou mudar aqui, pessoal. Prime Meet aqui pro nosso Peter Alodon. Também aí já tá na metade, tá? 63%. Se a gente conseguir domar ele no 63, cara, vai dar mais 21 levels, mano. Level bagarai, mano. Esse aqui é level 68, cara. Mais 21 levels, velho. Nossa. O que tá aqui, escorpião? Ali, aquele airdrop ali em cima, mano. Só pode pegar nível 4. Pessoal, hoje a gente vai tá deitando um raptor aqui, cara. Raptor level 72, porque o raptor antigo tinha morrido. O Fokie. O Fokie já foi. O Fokie já foi, mano. Mas Smallpaya, cara. Ele tava level 90, mano. Ó, vou derrubar na pedra. Bora lá. Vou dar soco aqui. Pra na galerinha aqui, é o tio Blinder aí que tá participando do vídeo. O galera que tá curtindo desde o início tá sabendo aí. Sim. Vamos lá. E a gente tá fazendo de duas visões, né, cara? Então, aí, pessoal. Se vocês verem aí, dá uma olhada lá no canal do Abel. Pra ver o Abel. Porque o Abel tá tendo mais ação, né, cara? O Abel que saiu aí mais pra matar os bichos e pegar Prime. Então, se você quiser ver aí a parte que teve mais ação e tal, vai lá no canal do Abel. Eu vou deixar na descrição também o link pro teu vídeo aí. Quem quiser olhar o tio Blinder. Sim. Que lag. Cadê? Isso, corre. Correu? Meu raptor é muito lagado, cara. Eu tô batendo no meu bicho aqui. É, para. Cê é louco. Fica aí batendo, né? Vou dar pedrada nele. Sim, vai dando pedrada aí que é mais fácil. O que é isso? O Luquinha chegou. E eu sou parado aqui, tá ligado? Eu só vendo os caras na pedrada. Porque se eu for dar soco nele... Opa. Ih, morreu. Abel fez bola. Mas como é que eles tão morrendo, cara? É tão fácil. Com pedrada eles esmaiavam. Acho que já tinha levado dano, né, mano? Pro bicho. É, não deu certo, gente. Acho que tá difícil a gente tá ma... Ai, os bichos tão... Fazendo a energia. Aí, peguei pelo menos uns bagulhete. Uns Raul Meat. A gente tá, tipo... Que dá e sobra de Raul Meat, cara? Eu tô com... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tô com mil Raul Meat, cara. Nossa. Mil não, tô com dois mil, cara. Ah, não, não, não. Marca aí. Acho que tu exagera. Eu acho que também. Para de mentir, tio Blinder, tá... É, não, tô com duzentos Raul Meat, cara. Eu contei errado aqui. Dois mil, acho que tu tá exagerando, hein? Não, por causa que eu contei aqui dez packs. Cada pack tem vinte. Aí eu fiz essa conta errada. Botou mais um zerinho. Botei mais um zerinho. Aí, ó. Aqui, galera, ó. Tá rolando o tummy nervoso. Sim. Mas aí, ó, pessoal. Pra gente aí que tá domando, cara. Tenta usar a Narco Berry primeiro. Meu, que a Narco Berry, ela estraga o narcótico não, né? Isso aí. Como é que tá? Ah, tinha que ter mais uma daquelas carninhas bombásticas, ó. Pois é, cara. Ela vai bastante, assim. E aí, galerinha. Voltemos aí. Pra finalizar o vídeo aí, a galera tá brigando aí com o Pterodon. Vocês podem ver ali que... Cara, é level 84, mano. Aí, ó. Se a gente tamou, a gente não teve sucesso lá na praia, mas pelo menos aí temos um piteiro agora lá pra nossa base. Quero agradecer a todo mundo e curtir o vídeo até o final. Agradecer ao Lucas e ao Tio Blinder que participaram do vídeo. É nóis. Lembrando que o vídeo também vai estar em outro ângulo de visão lá no canal do Tio Blinder. Vou deixar o link na descrição. Vou deixar o link também do canal dele pra vocês irem lá se inscrever também. Tá fazendo vários vídeos de ARC pra galera aí que é viciadinha. Dá uma olhada no meu vídeo aqui. Depois olha lá no dele e sempre ajudando os canais. Então é isso aí, galera. Valeu. Aquele abraço e amanhã vamos entrar de mais vídeo aí. Falou! Haha, amor. É isso aí. Siga o Cristalz e vamos pegar o que tem aí. Leva embora esse dino aí que tá debarbada.